Não apenas isso, mas como qualquer um familiar com a guerra de Lincoln sabe, ele era o sócio de Tonstow e Maxwing, o que o tornava um aliado. O velho John admirava a minha coragem e gostava de mim como o seu próprio filho. Oh, meu Deus! Você parece mesmo um demônio, Billy. Algum dia vão pegá-lo de surpresa. Acredita em mim. Estou tentando levar meus amigos para o velho México. Precisamos de dinheiro. Estive pensando um pouco e acho que nos deve, Sr. Chison. São 250 dólares pela briga do ano passado e 250 por deixarmos seu gado em paz. Foi isso que calculou? Sim, foi o que calculei. Pois pegue esses seus cálculos, amasse bem amassadinho e jogue isso fora. Eu não lhe devo um centavo. E agora saia daqui. Ou trarei meus 50 homens e eles darem a vocês o que merecem. É, nós vimos alguns dos seus homens lá nas montanhas. Passamos por eles. Pelo bando. Escuta. O senhor está certo. Não queremos criar problemas. Só queremos sair daqui. Ir para o México. Oh, vão todos vocês para o inferno. Então, vamos lá.